Vou acabar com isso. Não, espera, não faz isso! Itigo! Tudo bem. Ele tomou a decisão certa. Uma vez que se torna um Hollow, jamais poderá voltar ao que era antes. Transmutar é a melhor coisa pra ele. Mas, Rukia... Está tudo bem. Você vai aprender que exorcizar um Hollow não é a mesma coisa que matar. Você está limpando a alma dele e permitindo que ele entre na sociedade das almas.